A segunda edição da Feira Literária Internacional do Xingu está chegando e promete movimentar a cidade mais uma vez. Serão quatro dias de exposição de arte e cultura, lançamentos de livros, discussão sobre a produção literária na região e no cenário nacional, além de debates com mesas redondas e apresentações culturais. Tudo encaminhado, convidados todos marcados, todas as editoras já todas em contato, a organização da infraestrutura e, dessa vez, não sei se vocês tomaram conhecimento, a segunda feira literária que seria, ela se redimensiona em uma festa literária internacional do Xingu, aos moldes das festas literárias que acontecem no Brasil. Por quê? Porque um grande evento como este, cultural, literário, agrega outras feiras, a feira do livro, a feira do artesanato, a feira da biodiversidade, a feira de agricultura familiar. Então, assim, ela se alarga. Então, as feiras são contempladas dentro dessa grande festa literária. Claro que a motivação mais forte é a essência literária, o cultural literário, que abre a feira com conferências nacional, internacional, com grandes nomes da literatura nacional e internacional. Com o tema literatura infantil-juvenil, a feira promete viajar no universo místico, dando uma volta pelas lendas amazônicas e se debruçando sobre as novas roupagens de clássicos da literatura brasileira, como Monteiro Lobato e o Sítio do Picapau Amarelo, que ganhou um banho de loja em 2019 e inspirou uma coletânea de contos macabros. É um grande evento de motivação para o leitor infantil-juvenil e para quem produz. Nós soubemos também que tem escolas municipais que fomentam a produção de autores mirins e infantil-juvenil. Nós vamos fazer uma mesa, isso é também ressaltar, uma mesa onde aqueles escritores mirins ou escritores infantil-juvenil que já vêm produzindo, que eles tenham espaço de visibilidade. Eles possam estar em uma mesa com alguém mais renomado da literatura, que discute literatura infantil-juvenil e eles se sentirem também os autores da própria história. Eles escrevem também uma troca de conhecimento. Certamente é um estímulo para quem produz literatura ainda na juventude e para outros que se veem representados neles. Então é uma grande expectativa. Sempre dizer que a Flix é um projeto audacil. A feira que acontece entre os dias 12 e 15 de junho terá como homenageado o escritor paraense Valsir Monteiro e terá espaços abertos ao público no centro de eventos, a Casa de Cultura e a Universidade Federal do Pará. Uma viagem ao imaginário que fomenta negócios, atrai visitantes à cidade e incentiva a produção literária e a leitura. Temos como homenageado um escritor, o Valsir Monteiro. Ele dialoga com o professor Fernando de Portugal, no qual ele tem obras conjuntas discutindo as lendas e os mitos na Amazônia paraense. Então o professor Fernando vem de Lisboa para compor uma das conferências. O professor Fernando de Portugal, no qual ele tem obras conjuntas e os mitos na Amazônia para a Amazônia para a Amazônia para a Amazônia para a Amazônia.